Antigamente o Estado escravizava todos, havia poucos, seriam os donos daquilo, os que estavam bem. Os outros eram tudo debaixo de olho, tudo mais ou menos uma escravatura, todos tinham medo uns dos outros. A gente sabia que estava ali a pedir e sabia que não se podia falar. Naturalmente nesse tempo também se respeitavam de todos, estavam todos debaixo de olho para serem averiguados e ver se alguém ainda estava satisfeito. Era uma vida pacata e as pessoas não tinham conhecimentos, nem inspirações, porque as pessoas estavam habituadas a esta maneira de viver. A minha sorte era, comecei a gostar dos pomos correndo. Eu nunca me chamou a atenção por isso, foi a minha sorte, foi os pomos, senão eu nunca brinquei. E aí E aí Eu pensei que um dia houvesse um golpe de Estado, não é? Estávamos habituados a viver assim e não havia nada a fazer.